No Mãos à Obra de hoje vamos construir uma arca, uma mesa de apoio, ok, João? Eu trouxe do Leroy Merlin umas placas já todas cortadinhas, todas iguais, cheias, se é um cubo são seis, ela vai abrir em cima, vai ser uma arca, depois podem guardar as mantas, revistas, e pronto, eu já trouxe as placas do Leroy Merlin todas certinhas, todas direitinhas, para o João começar a montar. Pois, tudo certo até agora, mas pelo que eu percebi, você mandou vir as medidas todas iguais, ou seja, as seis placas têm a mesma medida e não dá. E não dá porquê? Porque, como nós vamos fazer um cubo, existem duas peças que têm que ser mais curtas, porquê? Vou explicar. E a ti também. Então, nós temos estas duas laterais, e estas interiores têm que ser mais curtas. Por causa da espessura da madeira. Isso mesmo, para que as medidas finais sejam todas iguais. Se eu trouxesse tudo certinho, não tinha graça nenhuma, porque o João não tinha nada para fazer, portanto, eu tive que trazer assim, para simplificar o trabalho no Leroy Merlin, e agora o João faz esse ajuste aqui. Mas eu também gosto destes desafios, quer dizer que eu estou atento, não é? É, sem dúvida. Então vamos a isso. Para tal, o que é que vamos começar a fazer? Vamos retirar o excesso de madeira que nós temos nas duas laterais. Ou seja, se nós temos uma espessura, neste caso, de 19 milímetros, vamos ter que tirar duas vezes 19 milímetros. Que, pelas minhas contas, é 38 milímetros. Estava na matemática hoje. Estava na matemática hoje. Para este tipo de corte, a máquina adequada é a tico-tico ou a serra vertical. Só tem que ter atenção a uma coisa. Ter muita calma a cortar para o risco sair direitinho. E quando iniciarem o corte, não comecem encostado à peça. Comecem sempre ligado a fora. Depois... É que avançam, ok? Pois com calma vão até ao fim. Não tenham pressa. Já na fase da união das peças, o que é que eu aconselho? Aconselho sempre a fazerem um primeiro furo com uma broca. Para quê? Para não rachar esta peça, que é a peça de dentro. Vai receber o parafuso de topo. E também, esse furo vai servir de guia para o nosso parafuso. E vai nos ajudar e facilitar a parafusar a peça. Tenham atenção a uma coisa. Nunca façam o furo mais largo do que a espessura do parafuso. Porque senão o parafuso deixa de fazer força. Coloquem sempre o parafuso um bocadinho mais dentro da madeira. Porquê? Porque assim ganham um espaço para colocar ou um betume madeira ou um betume normal se formos pintar. Portanto, facilita-nos o trabalho. Bom, e chegou o momento da verdade. Se as medidas que nós tirámos e os cortes que fizemos estão corretos, esta tampa, que neste caso vai ser a base, vai assentar que nem mel. Vamos ver o verdito. Nem mais. Era o que eu calculava. Perfeito. Perfeito. Bom, já temos as laterais e a base prontas. E agora vamos fazer a tampa, que é a Teresa tanto que era. É a tampa do baú, da arca. Então, eu trouxe do lego à merlã umas dobradiças que o João vai-me dizer se são adequadas ou não para esta arca, para esta tampa. As dobradiças são excelentes. É uma dobradiça de piano. No entanto, como não temos o tamanho total da nossa abertura, o que eu vou fazer é cortar ao meio para distribuir o peso para ambos os lados. Portanto, está perfeito, Teresa. Boa. Bom, sei que o que eu estou a fazer parece um bocadinho confuso, mas não é nada confuso. O que eu estou a fazer é colocar as dobradiças de piano na parte interior da tampa para fazer o seguinte. Depois de alinhar, torna-se muito mais fácil a parafusar esta zona e depois é só fechar a tampa. E a magia acontece. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto